Aprende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quero ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na rua Ei Tiago, vocês terminam no domingo e volta a se fugir Tá acontecendo com você muitas vezes A mesma mão que me apaga, que me apura A água que me mata a sede A água que me mata a sede Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai do que vai embora Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Sai e vai embora Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Estou caindo fora